Quanto ao conselho, quanto aos direitos da criança e do adolescente, está aqui a articuladora do selo Unicef, está aqui a representante da Comissão Municipal de Educação, está aqui o setor jurídico, que nos muito orgulha da Segmec, está aqui a gestora que representa todas as escolas. E é muito importante, crianças, quando vocês observam que a gente está lutando pelos direitos das crianças e das adolescentes de Caxias. É muito importante vocês receberem um prêmio hoje, também pelo esforço, mas principalmente por ter debatido esse tema na escola. Lugar de criança é na escola, não é trabalhando. É claro que a gente desenvolve nossas habilidades desde criança. Nenhuma bailarina começa o seu trabalho depois dos 18 anos. Nenhuma bailarina. É de criança. Nenhum jogador de futebol começa a treinar depois dos 18 anos. Mas o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil é diferente desse aprendizado. E é isso que a gente tem que entender. Entender que a gente tem sim, que na escola, professora Nassélia, desenvolver as habilidades, e aí nós temos projetos, o jovem aprendiz, nós temos outros projetos, que desenvolvem as habilidades. A exploração só acontece quando essa criança, essa adolescente, ele não tem o direito de optar. Ele tem que trabalhar para sustentar a família. Ele tem que trabalhar para se sustentar. Ele não tem a opção de ir para a escola. Isso é exploração. E nós não podemos, enquanto sociedade, pessoas esclarecidas, é aceitar isso.